Então no vídeo de hoje a gente vai responder uma pergunta aí muito interessante que foi feita várias vezes pra mim aqui nos comentários desde que eu comecei a fazer vídeo sobre a impressora da HP mais em específico esse modelo 517 que é uma Smart Tank muitas pessoas me perguntam como imprimir frente e verso e hoje eu vou mostrar pra vocês um jeito bem fácil de fazer isso bem simples mesmo de conseguir fazer esse tipo de impressão que tem gente às vezes tem dúvida de como é que se faz onde é que se programa isso e eu vou te responder tudo isso no vídeo de hoje desde já eu espero que vocês gostem já deixa aquele seu like e se inscreve se você é novo e depois aí compartilha com seus amigos e comenta se esse vídeo vai te ajudar, beleza? vou mostrar um jeitinho bem simples, bem prático mesmo aí na tela do meu computador porém você também pode repetir esse processo aí no seu celular que também vai conseguir obter o mesmo resultado e eu também vou mostrar ali imprimindo pelo celular então bora lá, vou mostrar aí pra vocês começando então, vou abrir um PDF aí no meu computador mesmo que é um livro aí sobre como escolher a sua câmera né inclusive se você gosta aí de fotografia eu vou deixar esse ebook aqui na descrição e bom, abrindo aí nosso PDF normal vocês vão ver que no canto superior direito né, vai ter ali o símbolo de impressão e nós vamos clicar nele ali né, que é ali um desenhozinho de uma impressora clicando nele vai abrir as opções ali pra gente poder fazer as configurações, beleza? e o que que a gente pode fazer? a gente pode mudar muita coisa ali na questão de qualidade, tipo de papel e tudo mais mas nós vamos descer a tela até chegar na opção imprimir dos dois lados clicando ali na opção imprimir dos dois lados nós vamos selecionar a opção horizontal que normalmente é a segunda opção e também já digo pra vocês que no celular a mesma coisa você só vai ter uma opção ali de imprimir dos dois lados e é desse jeito aqui tá no computador que você tem que selecionar se você quer vertical ou horizontal recomendo horizontal que é mais tranquilo eu vou fazer o seguinte, no computador eu vou imprimir as quatro páginas iniciais e no celular eu vou imprimir as outras quatro páginas, beleza? então eu vou imprimir as quatro primeiras páginas depois que eu selecionei essas opções é simplesmente só eu clicar pra imprimir e a máquina ali vai começar a fazer o barulhinho da impressão e tudo mais e não mexe na folha, espera ela terminar ali as impressões se você por exemplo aí quer imprimir frente e verso aí de um livro de dez páginas espera até ela terminar de fazer esse processo que eu já vou te explicar como é que ela funciona e bom, depois que a sua impressora terminou ali você viu que ela parou de fazer o barulho ali da impressão nós vamos fazer o seguinte nós vamos pegar as folhas do jeito que saíram vamos deixar em pé na frente da impressora e vamos virar ela de cabeça para baixo pegou a folha do jeito que estava deixou em pé na frente da impressora com as costas ali, a parte branca virada para frente vira de cabeça para baixo e aí é só você colocar de volta lá na sua impressora vou até mostrar aí mais uma vez para vocês basicamente você vai pegar do jeito que saiu não muda a ordem das páginas simplesmente deixa ela de pé na frente da impressora e vira de cabeça para baixo e nesse meio tempo você vai ter percebido que na tela do seu computador vai estar aparecendo essa notificação que ele vai indicar para você virar ali as folhas e clicar em continuar você clicando em continuar prontinho, a sua impressão já vai estar saindo lá em ordem, tudo corretamente e só para explicar como é que funciona esse processo de impressão ali frente e verso como que ele funciona, tá? é um processo bem simples vamos supor que você quer imprimir que nem ali no meu caso essas quatro páginas iniciais aí, tá? ele não vai imprimir a página 1, 2, 3 e 4 não, ele vai imprimir a página 1 vai imprimir a página 3 e vai ficar faltando essas duas e na hora que você virar as folhas ali ele vai imprimir na parte de trás da página 1 a página 2 e na parte de trás da página 3 ele vai imprimir a página 4 então por isso que é muito importante você deixar as folhas exatamente na posição que elas estavam se saiu ali todas as folhinhas em ordem só pegar ela, vira, deixa ela de pé e vira de cabeça para baixo e põe na sua impressora e pronto é só isso que você precisa fazer, tá? e outra coisa também vocês vão perceber que a orientação da folha ali está saindo, a impressão sempre em pé então também vê aí a orientação que está a sua impressão mas a padrão vai ser essa daí que eu passei para vocês, tá? a impressão vai sair e virou, deixa eu acho, prontinho qualquer coisa volta o vídeo ali na parte onde eu mostro que é bem tranquilo, tá? e no celular é o mesmo processo você vai abrir o seu PDF ou o seu arquivo você vai clicar nos três pontinhos ou ali no símbolo de impressão e você vai colocar e imprimir ali acessando a parte de mais configurações sempre vai ter ali a opção mais configurações onde você consegue ter acesso a impressão de dois lados, tá? e é a mesma coisa você vai começar a imprimir vai sair ali um lance de folhas você pega, vira ela e vai sair do outro lado bem certinho e no celular também você tem duas opções abrindo direto ali no drive, por exemplo, o seu PDF ou você pode abrir também o documento direto no aplicativo da HP, tá? então você pode baixar esse aplicativo aí é muito importante que você tenha ele você consegue ter acesso a várias opções que no seu celular nativamente você não vai ter e nele você também consegue ter opções de imprimir frente e verso bem mais completo e também no aplicativo você também tem um passo a passo também mais detalhadinho também caso você fique com alguma dúvida e também tem até os desenhos mostrando tudo certinho caso você queira fazer um outro tipo de impressão o jeito mais básico é esse aí que eu mostrei pra vocês eu mostrei em arquivo em PDF por conta que pra imprimir frente e verso a maioria dos arquivos acredito que vai ser tipo um ebook alguma coisa assim que você vai tá querendo ali tá imprimindo, né? pra também otimizar o uso da tinta e por mais que essa impressora seja uma jato de tinta tenha uma alta durabilidade tenha uma qualidade muito boa ali e tenha bastante tinta, né? os tanques são enormes, por assim dizer, ali na parte da frente é importante a gente cuidar ali, né? o rendimento da tinta pra gente também economizar, obviamente então esse método de imprimir frente e verso ajuda você a economizar e muito então, por exemplo, nesse ebook aqui que eu imprimi foi bem simplesinho, foi bem tranquilo não era um ebook de tantas páginas mas ficou bem legal até pegar aqui pra mostrar pra vocês, ó aqui tá a página 1 aqui tá a página 2 aqui tá a 3 que daí vem a introdução a página 4 aqui atrás, ó todos na orientação certinha, tá vendo? tudo tá correto então é isso que você tem que tomar bastante cuidado na hora que você for pegar ali na sua máquina, né? na sua impressora as folhas cuide muito o jeito que ela saiu normalmente ela vai sair assim na sua máquina, né? de frente ali pra você você vai pegar as folhas vira de cabeça para baixo e coloca na máquina de novo porque daí na hora que sair vai tá saindo do lado certinho pra você então é esse o único cuidado que eu recomendo vocês a terem também pra economizar folha, né? pra você não acabar perdendo aí fazendo algum teste então, toma esse cuidado basicamente é essas configurações aí que você pode fazer e ali naquele menuzinho lateral que eu mostrei você também consegue mexer em outras coisas que eu já falei em outro vídeo também como imprimir corretamente como imprimir com mais qualidade na impressora da HP vou deixar o cardzinho do vídeo aqui do lado daqui a pouquinho então, se você gostou aí desse vídeo deixa aquele seu like se inscreve se você também tá procurando uma impressora interessante linkzinho vai tá aqui embaixo e se você gosta de fotografia também já aproveitar vou tá deixando esse e-book aqui como escolher a sua câmera fotográfica aí embaixo pra vocês baixarem também gratuitamente tá? é um e-book bem legal quem gosta de fotografia certeza que vai gostar e se você quer ver mais vídeos aí sobre impressoras seja pra trabalhos profissionais ou pra usos esporádicos também vou tá deixando uma playlist aí no final falando sobre a HP sobre a Epson enfim tem bastante conteúdo legal aqui no canal então, é nóis tamo junto te encontro no meu próximo vídeo Tchau Tchau Tchau